O Globoplay vai ficar pequeno para um duelo épico. A Guerra dos Sexos. De um lado, Charlo, a imbatível. Roberta, a icônica. E Carolina, a misteriosa. E do outro, Felipe, o sensível. Otávio, o incansável. São cheias de manias. E Nando, o corajoso. Um evento inédito. Duelos emocionantes que vão entrar para a história. Eu prefiro morrer até trabalhar com mulheres. Vocês não aguentam a nossa superioridade. Fechando a noite, o combate entre Charlo e Otávio. Valendo o cinturão e o controle da empresa. Você é um reacionário machista. Escatológica. Guerra dos Sexos. Só no Globoplay.